Olá, querido povo de Deus! Por incrível que pareça, o protestante tentou me responder. Vou passar o vídeo dele aqui para vocês, mas primeiro eu queria fazer algumas considerações e até mesmo pedidos a esse pastor protestante chamado Ajalon Berto. Querido, primeira coisa é que você não mencionou meu nome já para que as pessoas que te seguem não venham ver os meus argumentos. Segunda coisa é que ele corta a parte que eu desafio ele para um debate em TV aberta e ele simplesmente foge disso, não aceita dizendo ele porque já me mandou mensagem há não sei quantos meses atrás e eu fugia, etc. Não lembro dessa mensagem, pedi a ele já para me enviar esta mensagem, mas até agora ele não a enviou. Ele disse que eu já tive a minha chance, em um dos comentários no Instagram dele ele disse que minha chance de debater com ele passou. Segundo ele, eu estou querendo ganhar palco com isso. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho um canal com quase 82 mil inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo, depois que você for ver, talvez esteja mais, mas até o momento quase 82 mil inscritos no meu canal, já passei por 17 estados do Brasil dando palestras, formações, e o cara vem dizer que eu estou querendo palco com ele, pelo amor de Deus. Então, a gente percebe aí um desespero, um jeitinho brasileiro de fugir da coisa. Daí ele gravou aí um vídeo pegando pequeníssimas partes do vídeo que eu gravei e ele cortou as partes mais principais de minhas argumentações. Eu peço ao pastor que você pode até recortar os meus vídeos, tá? Mas só corte quando eu mudar a argumentação para outro assunto. Pegue toda a argumentação do determinado assunto que eu estou tratando e coloque para que as pessoas possam comparar a sua argumentação com a que eu estou colocando, tá certo? Pronto, essas são as considerações que eu quero fazer antes de mostrar a vocês aí a parte que ele gravou e logo em seguida eu darei as minhas argumentações. Agora, imagina só, se eu estou tendo esse monte de argumento, imagina nós dois numa TV, canal aberto, hein, pastor? O senhor sabe que eu tenho muito argumento aqui, não sabe? Por isso que você está fugindo. Mas vamos aqui para esta tentativa desse pastor de me responder. Preste atenção e eu só paro o vídeo quando ele terminou essa parte argumentativa dele. Depois que ele começou outra, eu vou gravar outro vídeo respondendo o vídeo dele inteirinho. Não se preocupem. Agora, essa parte que ele gravou referente a esse determinado assunto, você vai ver agora. Olha só. Eu uso aqui uma Bíblia católica. E é a Bíblia católica que eu vou usar para refutar esse católico. Só para início de conversa, ele usa o texto de Romanos capítulo 2 para validar a veneração mariólatra. Acompanha aí comigo. O cara vai e diz que Nossa Senhora não é digna de ser venerada. Olha só. Se a própria Bíblia diz em Romanos 2.10, aqui ó, tradução de Bíblia protestante, Romanos 2.10, vai falar glória, porém, e honra e paz a qualquer um que obra o bem. O cara vai lá e diz que Maria não é digna de ser venerada. Olha só. Esse herégeo acabou de cometer um erro clássico, mas muito clássico. Quando ele cita Romanos capítulo 2, versículo 10, o erro clássico que ele comete é não analisar o contexto do texto. Ou seja, o que é que o texto está de fato dizendo? Será que o texto está falando de honras e venerações no tempo presente a quem quer que seja, ou até mesmo a Maria? Será que o texto trata-se de uma validação, a veneração mariólatra, ou a veneração a outros santos? Veja o texto em si. No capítulo 2, final do versículo 5, início do versículo 6, veja o que é que está escrito. Justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu proceder. Versículo 7, segura essa, herégeo. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Glória e honra associada à incorruptibilidade significa recompensa escatológica. Portanto, se trata de uma glória que nós vamos receber como um estágio de recompensa pela nossa salvação. E quando é que isso vai acontecer? Versículo 16, diz quando é que isso vai acontecer. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Então, só para início de conversa, volta lá para a tua paróquia, volta lá para a catequese, para aprender a fazer uma exegese do texto. O versículo que você cita, o versículo 10, não se trata de uma glória agora no presente. É uma glória escatológica, só para início. Logo de início, a gente já percebe que você tem um déficit muito grande em como fazer uma exegese correta de um texto sagrado. O que os protestantes têm uma séria dificuldade de entender é essa parte, meus irmãos. De eles acharem que os santos não estão na glória. que eles acham que os santos estão dormindo, que os santos estão mortos. E eu vou argumentar aqui, mostrando claramente que não é do jeito que os protestantes pensam. Na mente dos protestantes, quem? Os santos, por exemplo, como São Francisco de Assis, está dormindo, não sabe de nada. Daí eles até tiram alguns textos, né? Eles arrancam ali textos da Sagrada Escritura de forma distorcida para tentar argumentar isso. Mas facilmente a gente consegue responder. Quando a gente vai para Hebreus 9, 27, que diz que logo depois da morte vem o juízo. E aqui vem a questão do juízo particular e do juízo universal. E isso os protestantes não conseguem entender. E esse é só mais um pastor que não consegue entender. Agora, respondendo a argumentação dele, eu queria saber como é que está, então, já que os santos estão dormindo na mentalidade protestante, que eles não devem ser honrados, como ele falou aí, pegando aí esse texto, querendo distorcer, porque o que eu argumentei não foge da realidade do contexto que foi aplicado em Romanos 2, 10, não foge disso. Agora, o que eu vou explicar é justamente a questão do juízo particular, que está em Hebreus 9, 27. Eu estou com a Bíblia de tradução protestante aqui em mãos. E lá diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Logo após a morte vem o juízo. Que juízo é esse que está em Hebreus 9, 27? O juízo particular. Mas aí o protestante diz que o juízo particular não existe, e que quem morreu está dormindo. Eles falam isso. Aí o que a gente responde? Gênesis 4, 10. Se lembra de Abel que foi morto por Caim? O sangue de Abel clamava por justiça. Como é que ele vai estar clamando se ele está dormindo? E quando a gente vai para Apocalipse 6, do 9 ao 10, que lá vai dizer que os másteres clamam por justiça. Como é então que a gente vai analisar Lucas 16, onde fala do rico e do pobre Lázaro, que ele logo depois da morte, eles estavam conscientes, falando até. Os protestantes não conseguem se sair dessa. Eles dão toda uma fala distorcida para tentar escapar dessas nossas argumentações. Queridos, agora, já respondi essa questão de os santos estarem ou não na glória. Os santos estão no céu e estão vivos, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Porque vai acontecer de um protestante dizer Ah, mas vocês estão acreditando nesses homens e mulheres que morreram, né? Mas os santos da igreja não estão mortos, estão vivos. E eu vou provar nesse vídeo. Vamos por partes na nossa argumentação. Já falei do juízo particular e já argumentei que os santos não estão inconscientes. Porque senão, se lembra de Abel que foi morto por Caim? Não estava clamando por justiça, estava em silêncio. Você está inconsciente. Está em silêncio. Mas ele estava falando. Então não existe essa inconsciência aí que eles pregam e distorcem textos bíblicos. Talvez vão dizer que os mortos estão inconscientes. Pois eu pego essa sua frase e digo, mas nós não acreditamos que os santos estão mortos. Acreditamos que eles estão vivos. Agora vamos para Hebreus 11, já que o pastor protestante vai falar que os santos não devem ser honrados. Interessante, gente, que aqui no texto da Sagrada Escritura, eu estou pegando aqui uma Bíblia de tradução protestante, O texto de Hebreus capítulo 11 inteiro é honrando os homens que fizeram a vontade de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Depois de morto, ainda fala. Como é que está inconsciente? E daí, todo o capítulo 11 é dedicado a honrar esses grandes homens de Deus. Então, aqui eu já estou mostrando que podemos sim honrar aqueles que fizeram a vontade de Deus. E o pastor disse que esta honra não é para o momento agora, né? Mas eu estou mostrando aqui que eles eram honrados. Veja, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o translada. Olha só. O transladara, visto como antes da sua transladação, veja, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Veja, o capítulo 11 de Hebreus todo é lembrando de pessoas. E a gente vai ver em toda a Sagrada Escritura, né? Se mencionando o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Toda a Sagrada Escritura nos mostra a honra que nós devemos ter para com essas pessoas. Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que justamente os santos são essa nuvem de testemunhas, de pessoas que devem ser lembradas, devem ser imitadas. Como é que ele vai abrir a boca e dizer que a gente não deve honrar essas pessoas? Se na própria Sagrada Escritura diz para que isso aconteça. Hebreus capítulo 13, versículo 7, desta Bíblia de tradução protestante está dizendo Lembrai-vos de vossos pastores. O que é honrar alguém? O que é venerar alguém? Lembrar do que essa pessoa fez. Ter respeito pelo que esta pessoa fez. Um dos meios de venerar alguém é esse. Lembrar, ter uma imagem, ter uma recordação, imitar os bons exemplos que aquela pessoa deu. E aqui está dizendo, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Prestem atenção no jeito que eles viveram. Então, quando um católico diz que é devoto de São Francisco, ele está dizendo que tenta seguir os exemplos que São Francisco deixou de amar e servir a Deus. É isso que acontece quando nós veneramos os santos. E não para colocá-los no lugar de Deus. Aí, 1 Coríntios 11, do 1 ao 2, Paulo diz, Sejais meus imitadores, assim como sou de Cristo. Por que ele não disse logo, sejam imitadores de Cristo? Por que ele disse, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo? Porque cada pessoa tem uma experiência única e deixa um testemunho para ser seguido, para ser lembrado, como dizem em Hebreus 13, 7. Mas, segundo o pastor, não pode honrar. Então, veja só aqui um detalhe, que Paulo, ele era venerado, ele ainda, aqui na terra. Quer a prova? Hebreus 11, do 1 ao 2, ele começou no versículo 1, dizendo, Sejais meus imitadores, como também eu de Cristo. E na Bíblia de tradução protestante diz, Paulo dizendo para os coríntios, E louvo-vos, eu louvo a vocês. Paulo está dizendo que louvo a eles. Olha só, e agora, pastor? Paulo dizendo, eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Aí, se o católico diz que em tudo lembra de Maria, eles dizem que a gente é idólatra, mas não dizem que os coríntios idolatravam, né, Paulo. Ora, eles em tudo lembravam de Paulo. Isso não significa que eles o adoravam, mas tinha uma veneração, assim como nós, católicos, temos para com os santos. Eu louvo-vos, irmãos, ele dizendo, ó, eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Veja, retendes os preceitos, como vou-los entreguei. Né? Então, Paulo estava dizendo, Eu louvo a vocês, porque vocês em tudo lembra de mim, e lembra de tudo que ensinei. Veja, lembrar muito de um homem santo, não quer dizer desobedecer aquilo que aquele homem ensinou. Segura aí, pastor. Você disse que não pode honrar ninguém, né? Que não pode honrar ninguém no momento presente, né? Mas em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, lá diz, Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Por acaso aqui está dizendo que nós temos que adorar as viúvas? Não. Mas esta honra é um tipo de veneração permitido dar às viúvas. Assim como há um tipo de veneração permitido a dar aos santos, a dar à Santíssima Virgem Maria, porque existem tipos de veneração. Existe uma veneração que é a adoração, que é dada unicamente ao Pai, Filho e Espírito Santo, e existe um tipo de veneração que é dada unicamente à Virgem Maria, que não se trata de uma idolatria, porque nem todo tipo de veneração é idolatria, porque honrar alguém é venerar alguém. E aqui diz para se venerar, se honrar, por exemplo, o pai e a mãe. Mateus 19, 19. Honra teu pai e tua mãe. Honrar significa também veneração. Vamos para frente. Lucas capítulo 20, versículo 38. Ora, porque aqui eu vou entrar na parte que eles dizem assim, Ah, vocês estão aí lembrando de mortos. Vocês estão... Não, querido. A gente não fica lembrando de morto. A gente não fica venerando morto, porque o Deus que acreditamos é o Deus dos vivos e não dos mortos. Então, quando vier com esse papinho de querer distorcer textos bíblicos, que diz os mortos estão inconscientes e etc. Epa, mas qual é o católico que diz que os santos estão mortos? Nenhum. Então, esse texto não se aplica aos santos, porque os santos não estão mortos. Lucas 20, 38 diz, Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Veja, aqueles que obedecem ao Senhor estão vivos. Veja que os santos não estão mortos, eles estão vivos. Então, não vem com o texto de morto. Vamos falar dos vivos. Sabe por que os protestantes não entendem isso? Porque eles não comungam Jesus na Eucaristia. É por isso que não há isso no protestantismo. Não é? Mas vamos agora argumentar mais uma coisa. Nossa, que pancada de Bíblia, o pastor aí levou, não é, gente? João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, a palavra diz que aquele que comunga Jesus Eucarístico, né? Vive para sempre. Se você ler, você vai ver claramente, até dentro de uma Bíblia de tradução protestante, diz que aquele que comunga nosso Senhor não morrerá. Vai lá ler o capítulo 6 de João. Aí, para fechar, eu vou mostrar aqui numa tradução de Bíblia protestante uma coisa muito interessante, gente. Muito interessante. Olha só. Vamos ver aqui, Filemón, capítulo de número 1, certo? Versículo 5, que vai dizer assim, Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Paulo dizendo a Filemón, Veja só. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com os santos. Ele está dizendo, você tem fé em Jesus Cristo e tem fé nos santos. Mas aí vem o pastor e vai distorcer tudo isso, porque ele quer fugir de tudo isso. Mas está na Bíblia de tradução protestante. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Vamos para mais. Vamos aqui, meus queridos, para um texto de Lucas 20, do versículo 24 ao 25. Veja só, a questão do tributo. Quando Jesus disse assim, Mostra-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram, De César. Jesus pediu para ver a moeda. Estava lá a imagem de César. Diz de quem é que tem a imagem aí. O que foi que eles responderam? De César. Aí o versículo 25 diz, Diz-lhe então, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus poderia ter dito assim, Não, aí não é César. Isso aí é um ídolo. Não chamem esta imagem de César, porque aí não é César. Mas Jesus não disse isso. Ele disse que ali era sim César. Mas se um católico pega uma imagem que representa Maria, ele não pode dizer que é Maria. Olha só como o entendimento protestante ele foge da realidade. Né, meus irmãos? Protestantismo realmente é um problema. Vamos lá. Atos 19, do 11 ao 12. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Pra que a gente falar isso aqui? Já que não pode a intercessão ali de Paulo. Aí eles vão dizer, Ah, mas Paulo intercedia porque ele estava vivo. Mas os santos também estão vivos. E eu provei aqui. Eu provei aqui. Olha só como eles já eram honrados aqui na Terra. Atos 19, do 11 ao 12. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saiam. O povo pegava pedaço da roupa de Paulo e levava pra curar doente e pra expulsar demônio. Se isso fosse feito hoje os pastores iam dizer que isso era idolatria. Estão adorando Paulo. Por que que Paulo não repreendeu isso? Não é? Mas vamos pra mais. Atos 16, 29 que diz assim E pedindo luz saltou dentro e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aqui tá dizendo, né? Que um cara se prostrou ante Paulo e Silas. Veja só. Por que que aqui não ocorreu uma repreensão de Paulo e Silas porque ele se prostrou em protestantes? Porque eles só pegam textos que eles querem e quando a gente vem com essas argumentações eles ficam loucos, né? Eles ficam loucos. Então, meus queridos nós conseguimos mostrar para os protestantes que os santos devem ser honrados sim e que os santos não estão mortos. Agora refuta, pastor. Agora eu quero te desafiar de novo porque o primeiro você não respondeu. Cortou sem ter completado a minha fala, né? Infelizmente isso é típico de vocês e você foge de um debate em TV aberta comigo. E eu quero você. Pare de ficar talvez você tá mandando gente querer me desafiar e etc. Gente, eu recebo milhares de mensagens de protestantes, tá? Agora eu não vou perder meu tempo, certo? Com esses fakezinhos uns que fazem, né? Se passando por alguém e etc. Não. Vai eu e você pra um debate ao vivo. Vai eu e o pastor Adilson que até hoje foge de mim mas vai lá na frente das igrejas fazer confusão. Mas na hora de vir pra um debate comigo o pastor Adilson também até hoje. O Pedro até hoje. Nada. Quem acompanha o meu trabalho aí viu que eu desafio esses caras e nada. E nada. Enfim. Tem uns que eu nem perco o tempo porque infelizmente é complicado a situação dos protestantes. Mas tá aqui as minhas argumentações respondendo as suas. E agora eu quero te perguntar você diz que só acredita no que está escrito ao pé da letra na Bíblia. Me mostra um capítulo e um versículo bíblico que mostre a lista dos livros canônicos. Eu quero o capítulo e o versículo de algum texto bíblico aonde menciona a lista dos livros canônicos. Como é que você acredita na lista dos livros canônicos se não tem nenhum texto bíblico mostrando que a lista dos livros canônicos deve ser essa que você carrega debaixo do seu braço? Hum? Me responde essa. Tá bom? E tá de pé o desafio pra TV aberta. Tá bom? Não fuja não. E se for pegar vídeo meu completa a minha frase. Tá? Não corta aonde eu paro não. Certo? Porque às vezes eu dou uma pausa e começo de novo ali na mesma linha de raciocínio. Você eu coloquei a sua frase completa referente a isso. Depois você foi mencionar a questão de Jesus ser o único mediador que eu já respondi isso no meu canal. Mas nesse aqui que eu tô gravando a sua frase está completa. Aí você pega um vídeo meu na hora que eu dou um descanso de voz você corta e não colocou o resto. Seja honesto ou vamos pra TV e vamos debater nós dois ao vivo. Pare de covardia. Compartilhem meus irmãos esse vídeo e fiquem ligados no recadinho que eu tenho pra dar agora no final. Olá meus queridos seguidores aí né no YouTube no Instagram galera que segue aí a minha meu trabalho de evangelização vou apresentar aqui pra vocês o ebook que eu escrevi o Verdade Inabalável né que é Respondendo aos Ataques Protestantes eu vou mostrar aqui pra vocês o conteúdo que tem no volume 1 olha só olha só o conteúdo você pode pausar a tela aí né pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse ebook aqui o volume 1 certo? pronto agora focou certo? você pode parar e dar uma olhadinha tá bom? esse é o volume 1 certo? vou pegar aqui o 2 vou pegar aqui o 2 ó deixa eu mostrar aqui pra vocês o conteúdo do volume 2 olha só você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha certo? a gente tá com um combo gente de 30 reais esses 2 ebook tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet não é o livro físico você imprime e você lê depois que você imprimir mas você pode ler também no celular se você preferir certo? então nós temos aqui esse aqui é o volume 2 certo? e ainda tem o terceiro que eu escrevi que é 50 perguntas que me fizeram eu dando 50 respostas e acompanha várias aulas de cursos que eu tenho já tem um curso de apologética defendendo a fé e tem outro curso que a gente iniciou já já tá na segunda fase então você vai levar os 3 ebooks e mais esses 2 cursos em vídeo pra você que quer estudar a fé católica tá bom? então entre em contato com o número que tá aparecendo aí na tela do seu celular certo? e fala pra mim Daniel eu quero comprar o combo faça esse estudo pra defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão 30 reais estudo os 3 ebooks e os 2 cursos tá bom? obrigado a todos compartilha eu peço a vocês uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar tá bom? aí você ajuda a divulgar mais entendeu? e aí você ajuda a minha missão tá bom? então envia pra todos os grupos católicos que você conhece é até uma caridade porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo muita gente tá sendo enganada aí pelas seitas porque não faz esse estudo tá bom? estudos como esses né? porque tem muitos aí graças a Deus então entre em contato 30 reais apenas você ainda ajuda a nossa missão obrigado um abraço até já e aí e aí Obrigado.